Olá pessoal, agora vou te mostrar como é um correto balanceamento. Depois de feito o balanceamento nesse veículo que a gente está com o pneu aqui, às vezes você acha que só o alinhamento está fora, mas o balanceamento também faz com que o carro puxe. Você vê a diferença de tangente de um pneu para o outro. Os quatro pneus são iguais, mas tem um pneu que está mais alto do que o outro, fazendo com que o carro puxe para a esquerda ou para a direita, dependendo do problema do pneu. Então nesse caso aqui, o que vamos fazer? É um problema de pneu, só que equipamentos diferentes fazem com que você brinque com isso um pouco para acertar pelo menos a tangente do carro. E a gente faz isso aqui, um simples equipamento. Então ele vai mostrar para você qual que é a melhor tangente para menor desgaste e uma tangente melhor para o carro. Fica a dica da WRA. Tchau. 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 Obrigado.